A Prefeitura Municipal de Una está viabilizando a construção de oito casas que serão entregues a famílias carentes do município. Aqui no Alto Guarabara, cinco famílias já receberam a casa. O projeto está sendo viabilizado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Eu converso com a Edna Viana Fonseca, que é a Secretária de Assistência Social do município, que nos fala a respeito da alegria de estar aí passando essas casas para as famílias, Edna. Eu acabo de assumir a Secretaria e a gente está priorizando a entrega dessas casinhas, principalmente porque são famílias carentes. A gente está assistindo essas famílias há algum tempo e há algum tempo atrás, há um tempo atrás, elas foram depredadas. Então a prioridade da assistência nesse momento é a entrega dessas casinhas. Nós já entregamos cinco casinhas e são três que estão em via de conclusão para a gente estar entregando também essas casinhas. Esses recursos para reconstruir, porque a maioria foi depredada, nós estamos utilizando os rotos do petróleo. Então a gente está agilizando justamente para não acontecer de novo e contemplar as famílias que realmente estão precisando. E a gente fica mais feliz ainda, porque além das casinhas, que a gente está concluindo, cinco concluídas e três sendo concluídas, o calçamento a gente está encaminhando para a Secretaria de Obras, para também eles vão estar fazendo o calçamento, então assim, concluindo o trabalho de uma forma que a sociedade vai ficar bem satisfeita. É importantíssimo na vida dessas famílias que estavam vivendo de aluguel social, por ter perdido suas casas, estar vivendo em área de risco. É importantíssimo que agora cada uma tem seu lar, vai ter uma condição digna de sobrevivência e também a gente está acompanhando no sentido de que a Câmara é o fiscal do povo. E nós, como vereador, nós temos que acompanhar de perto e saber que realmente essas casas estão sendo feitas e sendo entregues àquelas pessoas que realmente necessitam e são os carentes do nosso município. Música Música Música